Vinho de tamanho tradicional, 1 litro. Não, pera. Nessa embalagem só tem 750 ml. E a garrafa de 1,5 litro? Não mais. Agora é 1 litro e 350 ml. Diferenças que a gente percebe em vários setores do mercado. A caixa de sabão em pó não tem mais 1 kg de produto, mas o fabricante garante que rende igual. Será? Como dona de casa também, eu acho que não rende igual. Não é a mesma coisa quando era a embalagem de 1 kg. E os olhos mais atentos vão perceber essa mudança em várias prateleiras. A quantidade de biscoitos tem uma versão bem reduzida daquela que estávamos acostumados. E até o velho sabão em barra que vinha sempre acompanhado, hoje é vendido em unidades. E com a indústria mudando tanto assim a quantidade de conteúdo que vem nas embalagens, o consumidor tem que ficar ainda mais atento aos preços. Contas e comparações que a Beatriz não abre mão de fazer quando vai às compras. Eu venho, entro no mercado, dou uma olhada nos valores, ver se compensa eu pegar. Aí se eu ver que compensa eu pegar o produto, eu pego o produto mais em conta. Para economizar, né? Porque hoje em dia está difícil as coisas, né? Para o consumidor olhar preço, não tem sido uma experiência muito boa ao longo do último ano. A inflação dos últimos 12 meses está em 10,07%. Já são 11 meses seguidos com esse índice acima dos dois dígitos. Aí já viu, né? Está tudo caro. Lógico que está. E muito caro. Está baratinho. Eu sou sozinha, eu só compro um pouquinho, é o básico e só. E só. Eu não compro mais não. Está difícil. Está difícil. Porque se você não controlar a aposentadoria, não dá. A boa notícia é que pela primeira vez desde 2020, o IBGE registrou inflação negativa de 0,68%. É a chamada deflação. Eu diria que a deflação é tão prejudicial quanto a inflação. Então, o mercado tem que estar no perfeito equilíbrio, né? Quando você fala em inflação, você pensa num aumento generalizado de preço. Mas quando você fala na deflação, ocorre um processo inverso. É quando os preços no mercado caem acentuadamente. Agora, esse fator, cair preço no mercado, conforme eu já disse, ele também é tão maléfico quanto a própria inflação. Em alguns casos, já foi registrado que período de deflação leva a uma estagnação, que leva a uma recessão e que provoca uma crise pior ainda na economia. Infelizmente, a previsão é que a queda seja momentânea e que a alta de preços continue comprometendo o orçamento dos brasileiros.